Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o passeio em Parnaíba hoje vai ser pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. Aqui na frente nós temos a Praça Monduladino e aqui começa a Avenida Nossa Senhora de Fátima. E aqui à direita fica a famosa Escola Roland Jacó. Se você que está assistindo aí o vídeo e já estudou no Roland, comenta eu. A Avenida Nossa Senhora de Fátima, ela é de sentido único. E pra você que está a passeio aqui em Parnaíba, hospedado no centro da cidade ou próximo aqui da Avenida e que quer ir pra Luiz Correia ou pra Lagoa do Portinho, é por aqui que você deve passar. Agora também dá pra ir pra Lagoa do Portinho pela Avenida São Sebastião, depois que fizeram o complemento dela até lá perto da Lagoa do Portinho. Então aí fica a sua escolha. Essa avenida é bem residencial e quase não tem comércio por aqui. Mas é aqui que fica o prédio da Justiça Eleitoral de Parnaíba, a UESP, Universidade Estadual do Piauí, e tem o DETRAN, que fica próximo da Avenida Nossa Senhora de Fátima, e temos também o Teatro Saraiva. Se você está gostando do passeio, deixa seu like no vídeo pra ele poder chegar pra mais pessoas e assim divulgar ainda mais a cidade de Parnaíba para o mundo. Aqui na frente à direita fica o prédio da UESP, e chegando bem aqui no prédio da UESP, a avenida meio que se divide em dois lados. Eu vou andar nos dois pra vocês verem. Começando aqui pelo lado direito, e a avenida se encerra lá na Pinheiro Machado. Aqui desse lado vocês vão encontrar mais residências. E se por acaso esse for o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal Parnaíba para o mundo, já clica aqui no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho das notificações pra você acompanhar todos os próximos vídeos. Voltei novamente aqui pra frente da UESP, agora vamos pelo lado esquerdo. Já está quase anoitecendo. E aqui pelo lado esquerdo, vocês já vão encontrar vários restaurantes, pizzarias e até uma loja da Chocolates Caracol lá de Gramado. A maioria dos estabelecimentos funciona mais à noite. Desse outro lado a avenida também se encerra na Pinheiro Machado e seguindo direto na BR-343, vocês vão pra Luiz Corrêa. E antes de encerrar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E pra continuar o passeio pelas ruas de Parnaíba, eu te aconselho a assistir alguns desses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. e até o próximo vídeo. Tchau!